Música E agora vai surgir Lembrar a sua fé Seu corpo é que é O cidadão é com o negar E você vai contemplar É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer Agora foi o choro pra fora Tô de louco e adoro E foi a sua vitória Vai chegar nessa hora Eu não aguento a gente Não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer Agora foi o choro pra fora Tô de louco e adoro E foi a sua vitória Vai chegar nessa hora Eu não aguento a gente Não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória O que Deus vai deixar Lutando por você Deus vai te mostrar O que Ele vai fazer O que Ele vai fazer O que Ele vai ter Não vai ter falecido Você já venceu Você já venceu O inimigo perdeu A luta de Deus Você já venceu É demais, é demais, é demais É demais, é demais O que Deus vai fazer É demais, é demais Agora foi o choro pra fora Tô de louco e adoro E foi a sua vitória Vai chegar nessa hora Eu não aguento a gente Não passa de hoje não Hoje é o dia da vitória É demais, é demais, é demais É demais, é demais, é demais É demais, é demais É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer? Agora eu vou choro pra fora Eu te louvo e adoro Pois a sua vitória vai chegar nessa hora Meu amor nasceu, vem não mais tarde Hoje não, hoje é o dia da vitória É demais, é demais, é demais O que Deus vai fazer? Agora eu vou choro pra fora Eu te louvo e adoro Pois a sua vitória vai chegar nessa hora Eu te louvo e adoro Eu te louvo e adoro Pois a sua vitória vai chegar nessa hora É demais